Mas eu bem sei, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está aqui, porque ele vive, eu posso crer, porque ele vive, o temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de quem? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está aqui, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está aqui, aleluia, glória a Deus, Jesus é bom demais, amém? Eu quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor, agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, estarmos aqui, chegarmos até aqui. Nós vamos cantar esse hino para louvar o nome do santo de Jesus e o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor então, agradecer a oportunidade que o pastor concedeu, nós vamos cantar, louvar o Senhor. No Brasil, quando eu era criança ainda, nós tínhamos o privilégio de louvar o Senhor e eu e minha mãe juntos, né? Meu pai ali abrindo congregações, o irmão Claudio lembra muito bem disso, o irmão Viviane, que está aqui, lembra muito bem disso, né? E nós estávamos ali louvando o Senhor com violão e cavaquinho, né? E daí o meu irmão foi no Brasil agora alguns dias, desce atrás e eu pedi para ele trazer para mim essa relíquia aqui, e nós vamos adorar o Senhor juntos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estava só e ferido no Golgotha, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor. Se isso não for amor. Aleluia. 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 ligt Beyond. Aleluia. Se isso não for amor Mesmo na morte Mesmo na morte Lembrou-se Do ladrão Que ao seu lado Estava Com amor E temura Falou-me Ao paraíso Com o irás Se isso não for amor Cante Se isso não for amor Aleluia Oceano secou Não há estrela No céu As andorinhas As andorinhas Não voam mais Se isso não for amor Aleluia O ser não é real Tudo perde o valor Tudo perde o valor Se isso não for amor Se isso não for amor Você tem oportunidade de cantar Se isso não for amor Uma vez mais Cante um pouquinho mais forte Se isso não for amor Os seus olhos fechavam O ser ano Secou Não há estrela Não há estrela Não há estrela Se isso não for amor Se isso não for amor Se você tem oportunidade de cantar